Aqui é só para agradar os ouvintes, vou apresentar a Maria, ela é neta da irmã de minha mãe. Minha mãe faleceu em 1993 e dois amigos, meu irmão, Miguel e Rafael, estiveram lá. Quando eu vim, falei, agora eu vou fazer andar na associação, dedicar os médicos disso, do amor de papai e mamãe ao colégio de aplicação. Então, minha mães também está por trás, porque foi uma promessa que eu fiz no ano que ela se foi. E a Maria, ela é neta, sobrinha, Tome, quem não conhece, eu fiz para o meu irmão Rafael, que foi o Capián, faleceu em 2006, pesquisador lá em Daniel, na primeira conféria, depois do Moçelar em Hostel, né? E tem também o Mike, que está ali com vergonha de se apresentar em público, mas que vai tocar também com o instrumento. Então, eu pedi a escrever assim, música, eles vão fazer alguma coisa, eu acho, de Mercedes Sousa, uma música brasileira e uma música de Bob Dylan. E depois a Iada vai trazer sua contribuição. O Moisés vai reclamar uma poesia. Maria, Carter, Thomas e Mike. O conjunto não tem nome, foi criado só para... Ah, eu vou cantar o... Tudo cápia. Ah, eu vou cantar o conteúdo de tudo. Ah! O que é isso? 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 Obrigada. 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 Obrigada.